Capitólio recebe nesta quarta-feira o projeto itinerante Sesc Saúde. Aqui do meu lado é a Secretária de Saúde do município de Capitólio, Aline, que vai falar pra gente um pouquinho sobre isso. Aline, fala pra gente sobre o Sesc, como que funciona, o que é e o que Capitólio ganha com isso. Primeiramente eu quero agradecer a ONDA por estar aqui participando desse evento conosco. Hoje nós recebemos a terceira carreta do Sesc, né? Nós começamos com esse projeto início de fevereiro, na primeira semana de fevereiro, começou com a carreta do oftalmo, onde nós tivemos ali mais de 400 pessoas a serem atendidas na oftalmologia. Hoje, essa semana, chegou a carreta do odonto, onde nós vamos ter ali mais de 130 pacientes atendidos, em torno de mil procedimentos feitos. E a saúde da mulher, que nós vamos ofertar aqui em torno de 800 procedimentos, entre mamografia, ultrassom, preventivo. Capitólio ganha muito com isso, né? A gente conseguiu atender esse número de pessoas bem significativo, uma grande parcela da população. O projeto do Sesc é incrível, vocês viram a carreta, vocês viram como funciona, é um projeto muito sério. E a gente vai conseguir estar ofertando um serviço de qualidade para a população, com custo praticamente zero para o município. O Sesc, ele é todo bancado pelo Sesc, o município aqui dá o suporte só da equipe de pessoal local, mas os técnicos que fazem os exames, vende fora, os dentistas. Então, assim, eu estou muito feliz, estou sentindo muito realizada de conseguir proporcionar isso para o Capitólio nesse momento. Quando você filma o termo de parceria com o Sesc, a primeira coisa é a fila represada. Então, eu tenho que pegar dentro da minha fila de espera os pacientes que estão ali aguardando. Zerou aquela fila, eu posso começar a pegar pacientes novos. Então, aqui em Capitólio, a gente conseguiu buscar todos os pacientes represados que estavam, e agora a gente está trabalhando com uma lista de espera. Então, o paciente que você que está aqui nos ouvindo ainda precisa de um atendimento de oftalmo ou da saúde da mulher, e não foi chamado, deixe seu nome na secretaria e na lista de espera. Por quê? Se houver alguma desistência, a gente vai estar chamando para encaixar. A gente não poderia pegar pacientes novos, porque dentro do critério, esse é o principal deles. A fila represada, os pacientes já estão aguardando há algum tempo esses procedimentos. Estou aqui com o prefeito de Capitólio, Cristiano Gerardão. Cristiano, qual o benefício para a Capitólio receber o Sesc? João, primeiramente, obrigado pela presença de vocês aqui nessa inauguração, agradecer a Rádio Onda Oeste, que é uma grande parceira do município de Capitólio. João, hoje a gente inaugurou a terceira carreta do Sesc que está aqui em Capitólio, que é a carreta da saúde da mulher. Só essa carreta aqui vão ser aproximadamente 800 procedimentos. Na da odontologia, a gente tem um atendimento de 130 pessoas com até 10 procedimentos cada um. Então, a da odontologia pode chegar a mais de mil procedimentos. E a primeira carreta que chegou foi a da oftalmologia, que são mais de 400 consultas oftalmológicas. Ou seja, a gente vai ter mais de 1.200 procedimentos sendo realizados aqui em Capitólio. A grande vantagem desse projeto, do Sesc, da Fê Comércio, em parceria com o Capitólio, é a gente conseguir pegar a demanda reprimida que tem dentro do município e dar uma vazão maior nela. A gente ainda brinca, na saúde é difícil você falar assim, ah, eu zerei a fila. Você zera a demanda reprimida, depois começam a aparecer as novas demandas. Então, o importante para o município de Capitólio é a gente pegar essa demanda reprimida que a gente tem ao longo dos anos e conseguir dar vazão nela.